Oi, pessoal! A paz de Deus aí a todos! Tudo bem, pessoal, com vocês? Espero que esteja tudo na santa paz de Deus, tá bom? Que Deus sempre habita o seu lar, o seu coração, lhe trazendo paz, saúde e harmonia, tá bom? Eu sou o professor Jairo do canal Pintando com Alegria, tá bom? Meu Instagram também é Pintando com Alegria. Gente, você ainda tá com dúvida em rosas? Vocês ainda tem dúvida em rosa? É, porque assim, eu sempre passo aqui, né, sempre esclareço. Ainda ficou alguma dúvida sobre como pintar rosa? Vamos esclarecer aqui mais um pouquinho. É, vamos lá, gente. Eu pintei aqui as olhinhas, deixei só essa belezura. Oi, Gilda, tudo bom, fia? Eu deixei só essa belezura aqui no meio, tá? Espero vocês que compartilhem aí nos grupos de pintura bastante, tá bom? Curta, eu comenta. Gente, e aí eu vou tirar a dúvida. Primeiro, pra você que tá começando, já deixei aqui, escolhi aqui as cores que eu vou pintar, tá? Gente, pra você que tá começando, pega logo um lápis. Lápis esse é um 2B, tá certo? Gente, sim, só avisando também, eu tô com turmas de rosas abertas, é isso mesmo. Vocês pediram, mas que o pessoal pede, pra eu só abrir turmas de rosas. Então, eu tô com a turma aberta, gente. O curso completo, com 8 aulão, risco gratuito, tá? Toda pelo zap, tá certo? Não precisa você se preocupar com nada, eu mando o link da aula, tiro a dúvida. Tem um grupo para tirar as dúvidas das aulas e mando os riscos gratuito e custa só, gente, 40 reais. Então, se você quer, aproveita que já começa agora a quarta-feira, dia 20 e alguma coisa, né, gente? 23 do 2, eu acho. Quarta agora de fevereiro, tá bom? Ó, tá aqui o zap, chama aí, reserva a sua vaga, professor, eu quero a minha vaga no curso de rosas, eu não posso perder, tá bom? Então, vamos lá pra aula, sem mais delongas. Pega um lápis, ó, risca bem, deixa o seu risco bem claro, tá certo, ó? Vê aí onde vai cada parte, tá bem, ó? Risquei aqui a minha rosa. Eu uso o lápis 6B pra riscar, tá? Lápis 6B é o lápis que eu uso pra riscar. Ó, risquei. Cuidado com os pés das pétalas, gente, ó. Tá? Ele não pode um bater no outro. Um vem para um lado, um passa para o outro, o outro vem até aqui, tá bom? E aí você chega, gente, embaixo desses tracinhos, ó, e marca, já marca aí, né, igual vem nas minhas apostilas, né? Nas minhas apostilas, já vem marcadinho, esses, essa sombra, porque é isso aqui que vai dar a vida à sua rosa, ó. Então, marca aqui, marcando, ó, em volta de todo o copo, embaixo da linha do copo. Gente, não tem segredo, ó. Embaixo das linhas, você vem marcando, ó. Aqui é linha, então eu venho por baixo de cada linha e já marco aqui a minha rosa. Aurelinha, esse beiralzinho, como é a sombra aqui? A sombra dela é embaixo e em cima. Então, você já marca aí. Aqui é boca, marca também. Olha aí, gente, já pontilhamos aí a nossa rosa, tá certo? Vamos lá? Então, gente, se você quer também reservar aí a sua vaga para o curso de rosas, tá? O curso é totalmente pelo Zap, só precisa você ter Zap para fazer o curso, tá? Vai tirar suas dúvidas, vai praticar as rosas. São oito aulas, gente, isso é a cinco reais cada aula no Zap, tá? Esse aqui é gratuito para vocês. As aulas aqui da página e do meu canal do YouTube são totalmente grátis, tá bom? Mas aí, se você quer se aperfeiçoar mais nas rosas, então chama aí no Zap e vamos fazer esse curso. Ó, peguei aqui salmão. Quando eu pego salmão, gente, quando eu pego alguma cor, eu já tenho de ter uma cor mais escura que ela. Salmão laranja e para a luz a gente vai usar o branquinho. Então, eu pego aqui, ó, a base, que é a... Qual a base, gente? Deixa eu tampar elas, eu não gosto de ficar com a tinta aberta porque resseca. É a cor que eu vou preencher. E eu vou preencher primeiro essas pétalas aqui, adjacente. Volta, tá? Ó, você vem preencher essas. Deixa o copo com as aurelinhas e a boca de fora, tá bom? Então, vamos lá preencher. Você vai tirar aí as suas dúvidas agora também, tá, hein, pessoal aí. E quem quiser fazer o curso, gente, só de rosas, esse curso é só de rosas. É só chamar aí no meu Zap. Lembrando, pessoal, que esse cursinho já vai começar na quarta-feira agora. Hoje é sexta, dia... Hoje é dezesseis, né, pessoal? Ó, salmão, tá, pessoal? Essa cor. Eu gosto dessa cor de rosa. É uma combinação perfeita. Preencho aqui. Olha aí. E aí eu já pego aqui um pouquinho... Do meu salmão. Já preencho os meus botões. Tá vendo aqui os botões de volta? Oi, Francineide. Chama no meu Zap, fia, tá? Chama no Zap. Reserva aí sua vaga para o curso. Esse curso vai ser ótimo de rosas. Tá bom? Tem um grupo no Zap onde eu mando o link de cada aula do curso, gente. E mando o risco também, tá? Olha lá. E aí eu vou pegar o laranja e eu vou aonde agora, gente? Tá? Embaixo das linhas das pétalas. Pode ser o laranja ou cenoura. Olha lá. Eu vou marcar logo aqui para vocês entenderem. Tá? Ó, marcar aqui. Aí vocês entendem. Ó. Volta do copo e eu sigo até lá em cima a pétala. Presta atenção. Vou arrudeando o meu copo. Ó. E vou até a parte lá de cima daquela pétala. Embaixo aqui da pétala eu vou até lá. Entenderam? E aí eu pego, venho agora organizar, né? Porque não é só sombra. Ó. Eu venho agora organizar. O que é organizar, professor? Tira esse excesso, gente. Eu limpo o pincel. Venho com ele seco aqui. Tá, ó. Organizando. Tirando um pouco desse excesso. Unindo as cores. Fazendo degradê de cores. Que é o que dá vida à nossa belezura. Ó. Tá vendo aí, gente? Já montamos a saia da rosa. Né? Pego esse laranja e já venho também, gente. Na parte de baixo dos botões. Ó. E agora... Professor, e agora? O que é que eu vou fazer? Me ajuda aí. Gente, agora é só pegar o branquinho. E vai a onda agora. Ponta das pétalas. Tá? Tinta na ponta do pincel. Não precisa ir com tinta de um lado do pincel. Não se usa tinta de um lado do pincel. Tinta na ponta, ó. Ponta do pincel dos dois lados. Certo? Ó. E eu venho aqui, ó. Ah, professor, mas fica esse traço grosso. Eu não gosto que fique esse traço. Gente, mas o excesso você vai usar, ó. O excesso que ficou do lado de dentro do traço, você vai usar pra mesclar. Entenderam? E aí eu pego aqui, ó. Ponta, tinta na ponta. Eu venho... Puxei ali a pétala. O excesso que ficou, eu vou varrer para dentro. Eu preciso desse excesso. Tão entendendo? Obrigado, gente. Gente, se inscreve aí no curso, tá? Ainda tem vaga para o curso de rosas, que começa quarta agora, né? Da outra semana. Hoje é... Pra quem tá chegando aí, hoje é... Que dia é hoje, gente? Hoje é sexta-feira, dia 16. Depois desse Covid, parece que eu fiquei meio lerdo. Olha aí. Esse excesso... O valor, gente, é 40 reais, tá? O valor do curso é apenas 40 reais. O curso completo, tá? Não é cada aula, não. Ó. Tô vendo aí? Vamos voltar, tá, gente? Vamos voltar e pintar, gente. É uma delícia, né? É uma terapia. Ó. Pego aqui. Vou seguindo aqui, ó. Lembrando. Gente, a sombra fica por baixo da luz. Cuidado pra não deixar a sombra por cima da luz. Tá? A sombra aqui, ó. Ficou abaixo, tá? Tá certo? Tá vendo ela aqui? Quando eu venho com a minha luz... Deixa eu mostrar logo aqui, ó. Pra poder limpar aqui, ó. Quando eu venho, eu passo por cima da sombra. Pego os excessos, ó. E vou varrer para dentro da minha pétala. Ó. Vou varrendo pra dentro da minha pétala. E olha que belezura. Gente, Gota de Orvalho tem aula lá no meu canal, tá, pessoal? Vocês não estão visitando o meu canal. Aí depois você vai perguntar, ah, professor, tem aula de... Por exemplo, a... Deixa eu ver, a dona... Não, foi o Anderson. Se eu ensino... Oi, Anderson. Tudo bom, filho? Se eu ensino Gota de Orvalho. Tem lá no meu canal, tá, gente? Aula de Gota de Orvalho. O nome do meu canal é Pintando com Alegria. Clica lá em vídeos. Lá tem aula de tudo, né, gente? Mais de mil aulão gratuito. Ó. Ó, esquinha de branquinho. Eu venho aqui na ponta. E dou aquela clareada. Tá? Olha que belezura. E agora, gente, o que a gente vai fazer? Vai para mais uma parte aí da nossa rosa. Não tem dificuldade. Obrigado, gente. Ó, o zap tá aí, tá, pessoal? O que quiser. Ou alguma postila de rosas também, né? Que eu tenho a postila que já vem assim marcada a sombra. Todas elas de rosa. Ou quer fazer o curso de rosas. Só tem o curso de rosas, tá bom? No momento. É só chamar aí no zap. Venho agora, ó. Dá a orelhinha para cima. A gente agora vai e preenche, ó. Venho aqui, preenchi tudo. Por isso que eu digo risca bem. E agora pego o laranja. Com o próprio pincel que eu preenchi, gente, eu já vou fazer aqui a boca. Tá? Coloco aqui e venho, ó. Circulando. Por quê? Porque a boca, né? Tem esse formato circular. Ó. Bem no meio da boca é mais escuro. Então eu retoco aqui um pouquinho. Para dar essa cavidade, essa profundidade da boca. Eu adoro também essa cor. Fica muito bonito, né, gente? E calma, né? Fica uma cor calma. Pituar. Aquele pincel que eu usei foi o Pituar. Que é aquele pincel como uma broxinha. Ó. Venho aqui. Separo. Né? As pétalas, gente. A gente tem que fazer essa separação. Certo? E aí, em cima dessa alcinha. Que eu chamo de aurelinha. Vai o quê? Sombra em cima e embaixo. Então eu já vou aqui, ó. Aplicar um pouquinho de sombra. Pronto. Essa parte aí, agora já vai para a luz. Nós já estamos finalizando. Vamos deixar só o copo. Pego o branquinho. E venho. Pétala para um lado. Pétala para o outro lado. Tudo que eu faço de um lado, eu espelho logo do outro lado. Que facilita. Ó. Pétala de um lado. E aí, agora vai para onde? Para o outro lado, professor. Pétala do outro lado. Olha que fácil. E boca. Meia lua para um lado. Meia lua, professor. Para o outro lado. Tem dificuldade? E aí, gente? Quem vai fazer esse curso não é uma belezura? Então, se você ainda tem dúvida, quer aprender comigo, gente? Rosas. Só rosas. Aproveita aí. Essa vaga está a 40 reais, gente. O curso é um dos mais acessíveis. E são oito aulão. Sai a 5 reais cada aula. Ó. Venho aqui, gente. Aí vai. Meia volta. Meia volta. E aí você tira um pouco já do excesso. Do outro lado também. Tudo que faz para um lado, faz para o outro. Meia. Meia volta. Tira o excesso. Dá aquela varrida. Faltou o que agora? Faltou o que aí, pessoal? Vocês compartilhar e curtir, né? Brincando, gente. O que você sente aí de compartilhar? Tá curtindo? Deus abençoe. Vamos agora preencher. Ó. Preenche. Tô preenchendo com o pito A. Esse pincel broxinha. Eu gosto de preencher com ele. Mas pode preencher com o pincel normal, pessoal. Não tem problema não. Não vai mudar em nada. Olha aí. Pego aqui o pincel número 12. Aquele que eu tô usando. É o máscara que eu uso. Pego laranja. Tita Garcia. Deus abençoe. Graças aí. Ó. Embaixo dela vai o quê? Sombra, professor. Então, eu pego aqui meu laranja. Sempre dá daquela essumada. Embaixo das aurelinhas. E em cima vai sempre sombra. Pronto. Agora vou, com a minha luz, finalizar essa belezura. Pessoal, quem vai fazer o curso de rosas, chama no zap, tá? Ó. O número do zap é esse aqui. Manda mensagem. Professor, eu quero um curso de rosas. Pra não ficar de fora, que já começa na quarta-feira. E a turma já... Tô colocando as pessoas no grupo. Grupo no zap. É todo pelo zap. Ó. Venho aqui. É online, tá, gente? Então, qualquer pessoa do mundo pode fazer. Ó. Pincel, tinta na pontinha do pincel. E você vem com delicadeza fazer as aurelinhas. Tinta na pontinha do pincel. Você vem, ó. Com delicadeza. E dá aquela mescladinha. Aquela organizada, né, gente? Com carinho. Com amor. Tudo que a gente vai fazer, coloca Deus na frente. Amor. Né? É carinho. Aliás, Deus já é amor. Quando a gente coloca Deus na frente das coisas, É amor, é compaixão. Ó. E dou aquela clareadinha aqui, arredondando o copo. Olha que rosa, gente. Pouquinho de branquinho. Vou pegar agora outro pincel. Pra fazer. Amém, gente. Gratidão, tá, pessoal? Fazer aí os arabescos, pessoal. Aqui rapidinho, tá? Dos botões. Ó. Pezinho do botão. Venho aqui e volto. Chega a minha tinta verde oliva. Tá velha demais. Ó. Puxadinho aqui dentro dele. Puxo aqui o pezinho dele. Olha que simples, né? Ó. Eu venho aqui e faço o pé do botão. Ó. Venho aqui, circulo. E puxo abrindo um S. Tá? Do outro lado, a mesma cor. Fecho e dou aquela abertura. Olha aí que linda. Olha aí que linda. Olha aí que linda. Tem que ampliar o risco. Não. Tem que ampliar o risco, tá? Tem que ampliar na gráfica o tamanho da tela. Olha aí. Ó. Eita, Jesus. Essa tinta minha tá uma bênção. Tão vendo como ela tá pastosa? Porque tá velha. Ela venceu. Professor, pode usar tinta vencida? Pode, gente. Só que, às vezes, eu uso mais pra preencher. Porque atrapalha, às vezes, que ela fica assim. Gosmenta. Olha aí a nossa rosa de hoje. Vocês gostaram dessa belezura? Gostaram? Quem for fazer o curso, gente, chama ali, tá? Não esquece de orar a Deus por mim. Entregar o meu trabalho também. Nas mãos de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, gente. A paz de Deus.